Nós estamos na cidade de Sarandi, em uma empresa local, onde nesse momento equipes do SEAT e do Corpo de Bombeiros estão atendendo a ocorrência de acidente de trabalho. Segundo informações, uma carreta aqui da empresa teria caído sobre as pernas de um dos funcionários e nesse momento os funcionários da empresa, juntamente com o pessoal do bombeiro, ajudando no socorro para ver como é que está o estado de saúde da vítima. Nesse momento o pessoal do SEAT saindo com a vítima para levá-lo até o hospital aqui da cidade, o hospital metropolitano e a preocupação por parte da nossa equipe em saber o estado de saúde do mesmo. Conversar agora com a tenente para saber como realmente está o estado de saúde do rapaz que se feriu nesse acidente. Apesar do mecanismo de trauma ser um pouquinho mais sério, a vítima teve sorte e não se feriu gravemente, né? A informação seria de esmagamento dos membros inferiores, isso não aconteceu? Graças a Deus não, quando nós saímos do quartel a informação é que ele tinha um membro esmagado. Quando chegamos aqui no local, o pessoal que trabalha com ele já tinha retirado a carreta do membro inferior dele e ele já estava começando a ser socorrido. A vítima foi identificado como José Antônio Silva, 30 anos, está internado nesse momento no hospital metropolitano em Sarandi, mas não corre risco de perder a vida.